É isso aí, pessoal. Vamos lá para a parte 2 da nossa aula de amplificador de potência. Nesse momento, vamos abordar operações em classe A, tá bom? Bom, mas antes de iniciar a aula, não se esquece, ajuda, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Enfim, curte, pá, 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 vamos lá para a vinheta e a gente vai começar a ensinar os braços. Então, meu povo, estamos aqui, operação em classe A. Como é que vai funcionar isso? O que é um transistor em classe A? Significa que o transistor opera aquela região ativa, só fica naquela região ativa. Ele nunca entra em corte ou saturação, não tem encerramento do nosso sinal. Beleza? Então, a corrente vai circular 360 graus sem corte, com ciclo positivo e sem ciclo negativo. Para isso, como é que vai ser isso? Ganho de potência. Olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Além do ganho de tensão, o amplificador tem um ganho de potência. Claro, se aumenta a tensão, vai ter um aumento de potência, que pode ser definido por... Olha aí, com a 5. O amplificador de potência vai ser a potência de saída dividida pela potência de entrada. Fato. E com isso, é muito simples ver. Olha aqui, exemplo simples. Se eu tenho a potência de saída de 10 miliwatts e uma potência de entrada de 10 microwatts, vou ter um ganho de mil. Perfeito? Simples, simples. É essa a ideia que a gente vai fazer mostrando como é que funciona o amplificador classe A. Então, vamos lá. Lembra do circuito? Pô, continua o mesmo, né? Vamos lá, vamos pra ele. Pra esse circuito aqui, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse resistor de carga aqui, ó. Esse resistor de carga. Isso aqui vai funcionar como um alto-falante, um motor, um que a gente quiser verificar. Então, quando a gente passar essa simplificação, a gente tem que saber daqueles valores bem altinhos. Bom, já calculei isso aqui, VB, VE, ICQ. Isso aqui você pode verificar nas aulas anteriores, tá? Bom, vamos pra frente. Nessa situação, quem ficou o maior foi o VCEQ, que eu tenho que multiplicar por duas vezes. Então, 2 vezes 3,1. Eu tenho um total de 6,2 volts VBV. Pico a pico. Então, vamos lá. Potência de carga. Embora a carga possa ser representada por um alto-falante, ou até mesmo um motor, viu, né? Um exemplo que eu vou utilizar aqui. Eu coloquei esse dentro desse 4,7 quilômetros, eu coloquei um alto-falante. Um exemplo, tá? O que vai acontecer? Eu tenho que achar a potência de saída e, futuramente, saber qual vai ser o rendimento dele pela potência de entrada. Para isso, vamos utilizar o seguinte. Toda a potência dissipada no coletor é perdida e dissipada em forma de calor. Opa, pessoal. Então, isso está me mostrando que a potência de saída não vai ser 100%. Eu vou ter uma perda de potência em algum momento. Seja, um aquecimento do transistor e, inclusive, um aquecimento do próprio transistor. Então, vamos calcular esses detalhes. Fácil ver que, quando falamos de potência de saída, estamos referindo a potência apenas da carga. Só da carga. E aí, a potência da carga é igual à tensão da carga multiplicada pela corrente da carga. Tudo isso tem que ser em RMS. Eu não lembro bem como é que é esse RMS. Quer lembrar? Olha aqui. Eu vou ter. Tensão de RMS pode ser 1 sobre a raiz de valor de pico, ou seja, 0,07 vezes pico, ou a potência de pico a pico. E aí eu tenho esse número aqui. Ou a média de estudo que pode ser dividido por 2, com esse π em relação a radianos, tá? Vamos lá para frente. Para isso, a gente tem que procurar potência. Vamos lá para a potência de novo. Vocês lembram da potência que p, agora, tensão vezes corrente. p é a tensão ao quadrado dividido pela resistência, ou que a potência é a resistência vezes a corrente quadrada. Pois é. Alternativamente, a gente utiliza esta equação, que é pl² sobre rl. Só que no caso dos transistores, o necessário é utilizar esta equação. Ó, guarda no coração aqui, tá? Que a tensão ao quadrado é dividido por 8 vezes o rl. Beleza. O que eu posso entender desse grado? E com esta equação. Quanto maior a minha tensão de saída, maior poderá ser a tensão da carga. Claro. É a potência da carga. E ele não cresce de forma linear. Existe uma curva aqui, quase exponencial, não chega em tanto, que mostra esse pl aumentando de acordo com a tensão da saída. Desta maneira, no caso do circuito de análise aqui, no nosso circuito, vou mostrar mais uma vez para vocês. Este circuito aqui, tá? Este circuito, eu vou utilizar... O nosso caso, vou utilizar esta equação. E vai ser por 6,2, que a gente já viu, de pico a pico, dividido por 8 vezes 4,7 quilômetros, que é a resistência da carga. Resistência da carga. Isso me dá uma potência de saída de 1,02 miliwatts. Vocês estão achando que é pouco, né? Não se preocupe não. Você pode ver o que aconteceu no final. Vai ser até engraçado. Toma. E aí, essa potência dissipada no transistor, ocorre também que tem que ter a tal da potência de entrada. O que é essa potência de entrada? Ou melhor dizer, vamos falar da potência do transistor. Quando não temos nenhum sinal CA no transistor, só a potência é dada por isso. Eu não tenho nenhum sinal CA. No entanto, a figura mostra como varia essa tensão CA de acordo. Olha só. Quando eu aumento a tensão CA, essa tensão de entrada, ela vai ser quase linear até certo ponto, depois existe uma queda. Então, quanto mais eu aumento essa tensão CA, eu vou diminuir a potência do transistor. Isso não é bom. Por quê? O que você esperava é que quando aumentasse a tensão da saída, eu teria de fato, tensão CA, eu teria de fato, uma tensão de trânsito maior. Vocês vão ver o que vai acontecer. Olha lá. Para isso, eu vou copular o dreno de corrente. O que é o dreno de corrente? Bom, se eu tenho algo que vai me alimentar, eu tenho que saber qual é essa potência de entrada, justamente para fazer a razão com a potência de saída, para ter o rendimento. Então, qual a corrente de entrada? Olha esse fuita aqui. Vocês conseguem ver que tem o IS, que é o source, que é a corrente de dreno, que sai da fonte. Temos também a corrente 1, que é feita pelo VCC, dividido por esses dois resistores aqui, somados. Enfim, eu tenho esse ICB, que é onde eu vou utilizar todo o processo do coletor. Seria a corrente do coletor Q7. Bom, para calcular o IS, é simplesmente a soma desses dois. É fácil ver que aqui eu tenho divisor de tensão, divisor de corrente, divisor de corrente. Desta maneira, como é que vai ser minha eficiência? Eu vou pegar a potência CC fornecida pelo amplificador, que é PS, VCC e IC e S. Dividir e aí achar a eficiência, que é a divisão da potência da carga, dividida pela potência source, ou seja, potência de entrada, multiplicada por 100%. Vamos fazer o quê? Este cálculo em cima desse circuito aqui, em cima. Vamos fazer em cima desse circuito aqui. Bom, qual é a ideia? Qual a corrente de dreno pelo amplificador? Qual é a potência CC fornecida e qual é a eficiência da máxima? Vamos lá. Primeiro, eu vou calcular a corrente 1, que vai ser VCC, dividindo esses dois aqui somados, 12,2, eu encontro o I1 de 0,82 mA. Depois eu tenho que achar isso aqui, que é 1,1680, que é desta tensão aqui, desculpa, da resistência do emissor, que pode dar isso. Para você que está em dúvida, que não lembra, vou dar uma dica para você de onde apareceu esse vírgula 1. Ele apareceu de quê? Do 0,82 vezes 2,2K, que é aquele anezinho. Achei o IB e o IB, que é esse cara aqui, que eu tenho que fazer essa subtração. Esse VBE sempre vai ser 0,7, porque a gente está utilizando transistores à base de silício. Então, tem 1,1. Portanto, com o 0,2 mais 1,61, eu tenho o IS, que é 2,43 mA. Ok? Achamos o IS. Agora, este IS, eu tenho que fazer uma outra conta, bem simples, para achar essa potência. Vamos lá. Potência do source. A fonte vai ser o VCC vezes IS. O IS, a gente já calculou o que é isso. Então, eu vou ter 24,3 miliwatts. E para o sinal máximo de saída sem potência, qual vai ser? Vai ser 6,2 volts. Porque foi o mínimo, o menor, 6,2. Dividido por 8 vezes a minha resistência de carga. Com isso consigo 1,02 miliwatts. Beleza, pessoal? Pessoal, dividindo-se 1,02 miliwatts com 24,3, eu vou ter 4,2%. Aí você fala, gente, esse cálculo tudo, 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 para ter uma eficiência de 4,2% é muito pouco, né? É muito pouco. Para isso, mais à frente, a gente vai ver transistores classe P, desculpa, transistores classe P, para poder ver um rendimento melhor. Agora, a função principal desse classe A é que, com isso, eu não vou ter uma distorção naqueles semiciclos positivos e negativos. Eu sempre vou usar dentro daqueles transistores de graus. Eu não vou ter nenhum ceifamento. Tá? Então, uma observação aqui. A potência ser conhecida para o amplificador é igual à potência perdida somada com isso. Ou seja, se eu tive a potência dos sócios de 24,3, a potência da carga de 1,02, eu perdi 23,3 miliwatts. Mas, é muita coisa. Para isso, o que a gente tem que fazer? A base é fazer uma polarização legal, melhorar essa polarização, utilizar a classe B, por exemplo, para a gente ter melhores resultados. Mas, o que eu queria chegar até aqui era mostrar para vocês exatamente esse rendimento que é muito pouco. E aí, vamos para o exemplo, ó, nesse circuito aqui, bem parecido com o que a gente já fez. Só que eu vou mudar para 25 volts. Antes, ele era 10, tá? O que a gente estava fazendo era de 10 volts. Então, se era 10 volts e eu aumentei para 25 volts, eu tinha um fator de 2,5 vezes. Ou seja, eu aumentei 2,5 vezes o valor da tensão. Antes, quando era 10 volts, eu já tinha calculado isso, você pode acompanhar nos vídeos anteriores, que era 1,8 volts. Portanto, 2,5 vezes 1,8 vai dar 4,5 volts, que é o VB. Isso implica que a tensão CC na emissor é de 4,5 menos 0,7 VB. 3,8 volts. A corrente no emissor sobe para 3,8, 1K, olha aqui, ó, 1K, que é o RE, 3,8 miliamperes. Assim, eu vou fazer o próximo aqui, que é a tensão do coletor. A tensão do coletor vai ser os 25, opa, aqui não é 10, aqui é 25, tá, pessoal? Eu vou manter 25, menos 3,8 miliamperes, que você calculou anteriormente, vezes 3,6K, que dá 11,3 volts. Então, a tensão do coletor vai ser 11,3 volts. Com isso, com esse 3,8, isso aqui, o 11,3, subtraído com 3,8, eu consigo 7,5. O RC é 2,65K. Então, eu vou ter que saber qual é a melhor posição, se é o ICQ-RC ou o VCEQ. Vamos lá. Saber qual vai ser a excursão. Quando eu utilizo o VCEQ de 7,5, do lado esquerdo eu vou ter 3,8, o ICQ vezes o IC, que tem 10,1. Pô, é fácil ver, né, gente, que eu vou usar esse de 15, que é 7,5. Por quê? Porque 10,1 vezes 2 vai dar 20,2. Bem, maior. É o dobro. É o dobro. Desculpa. É maior do que isso. E eu sempre tenho que usar o valor de 15, ou seja, menor. 15 entre 22, 20,2, 15 menor. Então, usa isso. Para isso, a gente pode calcular, então, o rendimento. Como é que eu vou calcular esse rendimento? Atenção, a potência vai sair. 15 ao quadrado, que é o PPP, a gente pegou, dividido por 8 vezes o 10K. Aqui eu coloquei 10K. Então, eu tenho 2,81 miliwatts. O IS vai ser a soma do I1, que passa por esse 10K, e do ICQ, que passa por 3,86K. Para calcular esse IS, eu pego o BCC, que é 25, e pego esses dois caras em paralelo. Aqui eu coloquei mais, mas é paralelo. Desculpa aí. Vamos consertar aqui, só para ficar claro para vocês. Aqui é a pegada aqui, e dá 1,8K. Ok. Agora, o que a gente tem que fazer? Calcular o IS. Pego 3,9, mais 3,8 mili, dá 17,7 miliapéres. Com esse 17,7 e o valor da fonte, que é 25, eu tenho 442,5 miliwatts. Ou seja, pessoal, o PS é da source, é da entrada. Eu não troco 442 mili. E agora eu vou achar o rendimento. Olha só. O rendimento é 2,81, que é a saída. 442,5 mili da entrada. E o rendimento foi de 0,53%. É muito pouco. Então, nas próximas aulas, espero que vocês tenham curtido ele, tá? Nas próximas aulas, pessoal, a gente vai tentar melhorar esse rendimento. Espero que vocês tenham gostado. E essa playlist continua no decorrer desse ano. Espero que vocês gostem. O canal está disponível para vocês. Existem diversos vídeos, como só de eletrônica, física, inteligência artificial, projeto de vida, tem desenhos, tem animações. Estamos aqui à disposição para vocês, tá? Compartilha, se inscreve no canal, curte. E vamos lá e bora estudar. Abraço. Tchau. 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 Tchau.